Música Bem-vindos ao Mais Tipado Preto Especial e no programa de hoje eu vou falar sobre Nathan Ever, o agente alfa que finalmente chegou aqui em casa, publicado pela editora Grafite que está fazendo um belo trabalho republicando as primeiras edições nesse formato encadernado, na verdade, trazendo o personagem de verdade para os leitores brasileiros ele sempre foi muito maltratado no Brasil porque teve as primeiras edições da Globo, eu tenho elas para quem acompanha o canal deve ter visto o vídeo há uns 2, 3 anos que eu fiz falando sobre as 8 primeiras edições e aí eu falo quem que ele é, quando que foi lançado foram 8 edições que foram lançadas pela editora Globo num formato bem legal, em 1991, mesma época alguns meses depois que foi lançado na Itália e bem, depois ele ficou abandonado até que a Ed Ouro pegou para duas edições depois foi a vez da Mythos com as edições 9, 10, 11 e 12 tem vídeo aqui no canal e por fim, ele foi abandonado mais uma vez e a editora Grafite resolveu pegar o Nathan Ever por que eu digo que foi judiado? bem, ele é um dos principais personagens da Sergio Bonelli, editor ele inaugurou toda uma ideia de sci-fi dentro da editora e ele também tem uma das maiores coleções de títulos no seu entorno a gente tem Lex Weaver, tem Nathan Ever Gigante, tem Max Nathan Ever e outras várias minisséries que foram sendo lançadas e foram sendo criadas ao longo desses 30 anos esse ano de 2021, o personagem faz finalmente 30 anos de idade e ele continua sendo um dos principais títulos sendo publicados ainda hoje na Itália já passou do número 300 enfim, Grafite traz para cá ela vem publicando também toda a linha, a ideia da Grafite trazer toda a linha de Nathan Ever a editora que começou com o Brad Barron que fez um quadrinho muito bacana ele se surpreendeu tanto pela qualidade do texto que é muito bom, que é muito divertida essa minissérie quanto a qualidade gráfica que se destaca bastante em relação a outras editoras que também publicam os títulos da Sérgio Bonelli aqui a gente tem um upgrade na questão de qualidade mas basicamente é um formato maior do que o formato italiano ele impacta mesmo a questão da arte e tem um papel interno com uma gramatura bastante alta que é um polo em bold tem essa capa cartonada que recebe vários tratamentos desde o verniz localizado, que é o mais comum até o soft touch, que dá esse toque meio aveludado que é gostoso de pegar, tem uma aderência melhor na mão quanto os textos internos o trabalho da Grafite, além de trazer as três primeiras edições e a edição número zero, a edição número zero que é inédita no Brasil trouxe vários textos internos que foram publicados na revista mensal do Nathan Never foram publicados nas revistas, nas republicações do Nathan Never principalmente a Grande Restampa de 2009 aqui com um texto do próprio Sérgio Bonelli fazendo a apresentação e outros textos, o texto do Michel Meda, do Antônio Céu, do Pepe Vinha que são os criadores, vários textos todo início de história tem uma guarda bem interessante como um início de capítulo aí você tem as introduções originais de cada uma dessas revistas que foram lançadas na Itália e além desses textos que são legais porque você acaba se aproximando desses criadores, dos editores tem textos inéditos feitos, exclusivos para a edição nacional do Fernando Brito e o outro texto no final que é o Júlio K. Jock são dois ensaios falando sobre ficção científica e o outro sobre o próprio Nathan Never que explica bastante qual é o papel do personagem tanto na linha da ficção científica o que é a ficção científica um desenvolvimento dessa terminologia quanto as referências que fazem o Nathan Never ser um sucesso tremendo na Itália provavelmente lançar esse personagem agora em 2020, 2021 ele tem uma relação até maior com o leitor atual com todo esse revival que a gente vem acompanhando nos filmes, nas séries de TV, nos próprios quadrinhos porque o Nathan Never, diferente dos personagens da Sérgio Bonelli que de certa forma eles sempre fazem alguma referência ao mundo pop seja do cinema, seja da literatura em especial o Nathan Never mergulha muito mais a fundo nisso primeiro que o personagem, ele vive no futuro mas ele é um nostálgico do século XX e do século XXI bem, do século XX, porque as histórias elas foram escritas nesse final do século XX ela reflete o tempo que ela foi escrita, desenhada mas é nele que a gente vê várias referências que acabou influenciando vários filmes que a gente vê hoje eu falo desse distanciamento porque as revistas são de 1991 originalmente elas foram lançadas em 1991 mas essa aproximação é muito maior do que o próprio Dylan Dogg que faz referências às produções de terror, por exemplo ao Martin Luther, que sempre vai retomar aquele lance da história encoberta da história da humanidade que é escondida das pessoas com teorias da conspiração, sociedades secretas e essas coisas o Nathan Never se aproxima muito mais, porque, do que ele vai falar? primeiro que ele trabalha, assim como as outras revistas da Bonelli com gêneros narrativos nesse, em especial, ele vai falar do sci-fi o Nathan Never, ele tem uma construção muito daquele tecno no ar uma coisa mais tecnológica mas a ambientação no ar do detetive as suas investigações, o ambiente não diria pós-apocalíptico mas deteriorado, não é o futuro que a gente almeja a sociedade está toda dividida em uma estratigrafia social abismos sociais, onde as pessoas mais pobres ou as pessoas destituídas de humanidade como ele vai acabar trabalhando elas estão morando no substrato das cidades naquele local onde ninguém chega o crime também é dividido nessa estratigrafia da cidade porque os lugares mais no alto eles são mais chiques, mais abastados enquanto os mais baixos eles são mais abandonados e mais pobres e aí a criminalidade consegue agir melhor tem toda uma crítica com o capitalismo neoliberal e a corrupção dos governos o governo principal da cidade, do Nathan Ever que é em especial a polícia é principalmente regido pela máfia da Yakuza então foram criadas agências de segurança como a gente tem atualmente o Nathan Ever trabalha nessas agências de segurança privadas mas é a partir dessa agência de segurança que a gente tem uma certa justiça o Nathan Ever mesmo ele é um personagem que caminha na linha do heroísmo e do anti-heroísmo às vezes agindo de acordo com uma ética pessoal do que ele acha melhor, do que ele acha que é justiça então é uma construção de personagem bastante complexa numa ambientação futurista bastante interessante mas que vai remeter ao que? a Blade Runner que é dos anos 80 de um livro escrito nos anos 60 vai remeter a outras várias referências na edição número 0 a gente vai acompanhar o Nathan Ever ajudando um garoto que tem poderes mutantes de certa forma mas o garoto ele sente que ele sempre foi explorado acaba matando a pessoa que cuidava dele entre aspas, que explorava ele e aí ele quer viver a vida em liberdade que ele nunca teve oportunidade na segunda história que a primeira edição foi lançada na Itália em banca o Nathan Ever já vai se confrontar com as leis da robótica e um ciborgue e aí vai a segunda história na verdade é que eu mais acho a segunda edição que é a terceira história do volume é que eu acho mais legal ela se chama o Monólito Negro e ela vai trabalhar sobre fanatismo religioso o domínio que alguns líderes religiosos têm em cima de seus fiéis fazendo o que quiser com eles e tudo isso manipulando essa população por meio de um Monólito Negro que é uma peça do filme de 2001 modiceia no espaço dos anos 60 do Asimov e com a história do Arthur C. Clarke eu tenho um vídeo falando sobre o livro e o filme então assistam lá eu me aprofundo melhor mas esse filme com o passar dos anos ele ficou perdido teve guerras nesse meio tempo entre o ano de 91 da história sendo escrita e o ano do Nathan Ever que até essas primeiras edições não fica muito claro que época que se passa então essa história perdida essa ficção perdida se transforma no substrato de uma religião bem, e a última história do volume a quarta dessa revista é a terceira edição original ela é o início de um arco maior em duas partes que vai terminar na próxima revista que vai envolver exploitation ou seja um outro gênero narrativo ou um outro gênero de filmes que fazia muito sucesso nos anos 70 especificamente da escola de Hong Kong de filmes de artes marciais então Nathan Ever vai ter um pouco do passado dele que ele foi um artista marcial estudou a arte do Jet Kune Do que é uma arte marcial criada não, uma somatória uma arte marcial híbrida que foi criada pelo Bruce Lee e que existe de verdade ainda hoje e que, bem ele vai participar de um torneio de artes marciais muito é muito divertida a leitura é muito divertida ela trabalha com temas pesados às vezes mais leves mas a narrativa ela é ela é responsável porém ela é leve é bem fácil de fácil leitura e de fácil assimilação ela tem uma um link com o leitor principalmente se ele for cinéfalo muito, muito grande gostei muito muito divertido me diverti lendo Nathan Ever não vejo a hora de ver o segundo volume e de ver todas essas expansões como eu disse no início do vídeo Legs Weaver está no catarse Max Nathan Ever que traz essa edição Max Nathan Ever ela era anual na Itália e é para vir anualmente aqui no Brasil também ela sempre trazia três histórias menores numa revista de 200 250 páginas acho que alguma coisa assim entra no link do catarse para vocês vocês descobrirem melhor sobre como que ela como que ela funciona mas são títulos bem interessantes e teve Nathan Ever gigante que eu estou esperando chegar que já foi já foi encerrado no catarse bem tudo isso pode ser encontrado tanto na Amazon quanto no site da editora mas eu aconselho a comprar pela Amazon que tem o link da Amazon aqui embaixo qualquer compra pelo link ajuda muito o canal os outros Max Nathan Ever Legs Weaver compre pelo catarse ajuda muito o catarse ele funciona como pré-venda mas a compra por ele vai ajudar muito a dar uma agilidade maior na continuidade desses títulos então é um local bem essencial para conhecer esses lançamentos sempre faço vídeos sobre o catarse então entra lá e descubra essa plataforma que é muito boa fora isso me siga nas redes sociais arroba prestogaudio no instagram onde falo sobre filmes e séries todos os dias fazendo resenhas também tem o arroba fortaleza quântica é um podcast que eu gravo tanto com o Lucas quanto o Rafael são dois amigos que eu tenho nesses programas a gente tem tempo para discutir mais sobre vários temas como a representação do negro nos quadrinhos na cultura pop ou os melhores piores filmes do ano de 2020 que é o próximo programa que vai ao ar na quarta-feira nessa próxima quarta-feira mas explora entra no spotify entra no anchorage em outros agregadores porque são programas que são bem divertidos de gravar e acredito que vão ser divertidos de serem escutados também por último comente aqui vocês gostam do Nathan Ever não gostam do Nathan Ever a gente conversa nos comentários curta o vídeo assina o canal compartilha o vídeo o compartilhamento do vídeo ajuda não só o canal mas outras pessoas descobrirem essas revistas que eu comento e bem esse foi o Nathan Ever volume 1 não vejo a hora de ver os próximos a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos a